Rapaziada, é o seguinte, velho, seja bem-vindo a mais um vídeo E rapaziada, pra quem não sabe, mano O Paulinho, o Superbikes, tá aqui em Bauru Tá aqui na cidade Na oficina parceira do canal aí Tá lá na Phineas Race, no David Vou deixar aqui pra falar melhor aí O Paulinho tá aqui em Bauru, velho, desde ontem E só hoje, agora que eu tô tendo tempo pra ir lá Tentar alguma comunicação com o Paulinho Bastante amigo meu já foi lá já, tirou foto e tal E eu tô indo lá de última hora Pra tentar, sei lá, gravar alguma coisa pra vocês aí Tentar algum contato com o Paulinho E tô levando a camisa do canal pra ele Dar de presente Enfim, galera, então é isso, mano Tô a poucos quilômetros da Phineas Opa, radar de 60 Tempinho de chuva Espero que não chova, velho Aqui em Bauru tá época de chuva Tá chovendo muito Enfim Então é isso, galera, mano Tô indo pra lá Já vai deixando o like aí Se inscrevendo no canal, demorou? Deixando algum comentário Deixando algum comentário Marcando E, mano, quem conseguir, mano Compartilha no Instagram Marca bastante O Paulinho, apesar que, né Que eu acho que ele vai ver Meu Instagram Vou tirar uma foto com ele lá Vou marcar ele Enfim, galera Então é isso Demorou? Assim que a gente estiver chegando lá Aí eu volto com vocês Fechou? Então, bora lá, mano Tamo junto É nóis Olha lá, rapaziada Olha lá, rapaziada Havan PSBK Tá até fechada a piscina, fi Aí eu vou parar Meu motoca aqui, véi Aí, que louco, rapaziada Brabo, né Vou desligar a câmera aqui Vamos entrar Assim que entrar Vai ver o que nós desenrola Fechou? Tô vendo o Luciano lá Os caras tão lá E aí, Ivan Beleza? Nossa, mano Bão? Bão É, rapaziada Tô aqui, véi Consegui dar um salve no Paulinho Vou dar a peita pra ele Os adesivos Deixa eu abrir Vou dar os adesivos pra ele E a peita, ó Tá ligado? Salve, Paulinho E aí, Paulinho E aí, mano A peita aí Fechou? Vou abrir aqui Aí você põe assim pra nós tirar uma foto Demorou? Eu mandei uma dessa pro Renato Só que eu tô esperando ele abrir a caixa postal, saca? Ah, é? É Só dá uma puxada aí que prende tudo Mano, é G Não sei se vai servir Eu sou gordo, velho Não, é que você é alto mesmo Você não põe aqui pra tirar uma foto? Pode sim Sim, pode sim, mano Tranquilo É, rapaziada É, rapaziada Paulinho Pegando a camisa do canal aí, mano Satisfação Você é louco Gabriel o quê? Gabriel Capelinho É, meu nome Mas adesivo Você leva, mano Fica aqui Fica à vontade Demorou? Então ela vai te dar uma foto aqui, rapaziada Aí eu já volto já Fechou? Então é isso, rapaziada, mano Um dos sonhos realizado, velho Obrigado, Paulinho, pela recepção Deivão também Deixa a moto esquentar um pouco Seguinte, galera É, mano Super satisfeito com a recepção dos caras Com a atenção Educação Mano, Paulinho É, cara extraordinária Gente boa demais Trocou ideia Você é louco, mano Fez um remap ali Na CBR do Luciano Vou trazer pra vocês ainda no canal Vou pedir pro Luciano As filmagens Então é isso, galera, mano É Espero que você tenha gostado E tamo junto Até o próximo vídeo Falou Fui Tchau 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 Tchau